Bem-vindo para o Rio de Janeiro, e aí eu vou encontrar os velhos amigos. Aí encontrei o Kibi Louco, que marcou comigo numa doceria. Olha que filha da puta. Por que numa doceria, Kibi? Porque eu queria ver realmente, testar sua força de vontade, né, diante dessas guloseimas tão apetitosas e... Tudo isso porque o Rafinha me pagou 7 mil pra não te pagar os 15. E aí, Banguela, vai comer o quê? Eu vou embora daqui. Esse lugar não é pra mim. Eu quero dinheiro. E mulheres. E amor sincero. E uma salada. E uma salada de rúcula. É isso que eu quero pra minha vida. Uma salada de rúcula. A obesidade mórbida quando a pessoa está muito acima do peso ideal. Quando isso acontece, estamos diante do infarto do miocard. Eu vou ter um infarto no coração. E se você conseguir emagrecer daqui a 6 meses, 30 quilos, eu te dou 15 palmas. Perca peso agora. O que que tem aí? Abre. Chá. Um monte. O que que é isso aí? Chá vermelho. Hum. Amora. Feel Good. Feel Good. Os nossos chás são saudáveis e também ajudam a emagrecer. Um abraço equipe Feel Good. Mal comecei parado de emagrecer e já estou mandando produtos. Ótimo. Achei legal. Gostei. O que que nós vamos fazer agora, professor? Bom, então hoje a gente vai fazer uma aulinha de boxe. Um pouco de Muay Thai também. Jogar um pouquinho de chute, soco. Visando, claro, não a técnica, mas visando o gasto calórico. Eu vou ensinar um pouquinho pra ele como aquecimento, a técnica. Pra ele ir aprendendo aos poucos. Mas hoje a gente vai começar a visar muito o gasto calórico que a gente tá com pressa. Vou treinar Muay Thai. Igual aquele cara que lutou com o Van Damme no Grande Dragão Branco, sabe? Thompson Po. A gente tem que filmar você fazendo com uma coordenação ruim pra gente ver a evolução. Tá bom. Faz de novo. Tá. Bora. Chuta e lateral. Isso. Cuidado pra não torcer o seu joelho, né? Galerinha do mal, a gente tá aqui na Monday. Academia aqui no shopping. Plaza Sul. Plaza Sul, em São Paulo. Zona Sul de São Paulo. Vem no Mercado de Aferro. Parece aí fazer uma visita aí, treinar com a gente, galera. Show de bola. Venha treinar com o Banguela. Ah, ah. Só mais uma coisa. Importante, hein? www.exercicioemcasa.com .com Ah, garoto. 128. 128? 128. Ah, agora é a hora da verdade. Que não é tão importante, entende? Porque a gente já reduziu o volume corporal. Olha lá. Olha lá. Um, dois, cinco. Ponto, seis. 125? Quanto fala? Chupa! Eu, é... Eu comecei com 135. Ah! 10 fios. 10 fios já? Aí, gente... A que eu te mandei tava 130. Hã? Lembra? A gente pesou lá em casa 130. 130? Já, já cheguei. Gente... Eu não esperava. E eu? Comemora aí. Você não esperava. Você é o vitorioso. Não, eu não sou do vitorioso. Ele não assume que ele tá vitorioso. Eu sou vitorioso, mas eu... Ok. Vitorioso. Vamos até almoçar pra ter um bônus hoje. Então, acho que eu não vou nem almoçar, porque pode ser que eu engorde. Parabéns, Felipe. Eu posso usar o teu banheiro agora? Pode. Finalizamos por hoje. Valeu, galera. Até o próximo programa. Eu quero um bônus. Eu quero fazer o bônus. O bônus é torcedor de um bônus. O cão faz assim, ó.